Eu tenho certeza que você quer muito jogar Rainbow Friends 3, que no caso é a continuação do Rainbow Friends Mas até agora a gente não tem muitas informações sobre isso, né? A gente não sabe muito sobre essa continuação do Rainbow Friends, a gente não sabe quase nada Não, na verdade tem uma coisa que a gente sabe Essa continuação vai ser depois que a gente vai sair do túnel, tá ligado? Mas, cara, hoje eu vou testar os maiores mitos do capítulo 3 Rainbow Friends Eu quero testar mitos do Rainbow Friends pra ver se é verdade ou não sobre o capítulo 3 E também, eu vou jogar as melhores versões de todas Vem, eu tô aqui na partida e doido Não, vocês não vão acreditar no que aconteceu, cara Aconteceu que uma das coisas, uma das piores coisas que podia acontecer, tá ligado? Não, aí você pensa, tá, é, o que aconteceu aí é sobre o Rainbow Friends Não, é literalmente sobre mim, véi Tu sabe que eu tenho aqui meu perfil do Roblox, né? Eu tenho esse meu perfil aqui chamado o Kingzão Mas, cara, eu tenho outro perfil do Roblox que, véi Eu tenho uma péssima notícia Esse perfil, literalmente, ele foi banido Cara, eu não sei o que aconteceu, literalmente Tá, depois eu vou ver isso aí Não, tá zoando, véi Apareceu o azul aqui do nada, tá ligado? O azul sai fora, doido Vem, o primeiro mito que eu quero testar, cara Não, 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 deixa eu ver aqui uma coisa Eu vou testar aqui dois mitos ao mesmo tempo E pra testar esse aqui, o primeiro de todos, véi Eu vou ter que vir exatamente aqui na frente, ó Pra ser mais específico, aqui, ó Tá vendo? É o mesmo mito do vídeo anterior, mas, cara Dessa vez, eu vou deixar meu perfil aqui parado, sabe? Tá, deixa eu subir isso aqui e tal E aí, véi, tranquilo? Ah, ele me chamou de noob Eu disse aqui, você, doido, do nada O cara me chamando aqui de noob, tá ligado? Doido, deixa eu subir aqui, cara Tá difícil, tá ligado? Eu tô tentando subir aqui Ah, doido, não dá Não, do nada, ele veio aqui e me chamou de noob, tá ligado? Ô, véi, tu não vai vir aqui, não Tá, eu tô escondido aqui Vem, ele me viu? Não, vem cá, então, véi Se ele conseguir vir aqui aonde eu tô indo e tal, os doido Eu concordo com ele e vou dizer que eu sou noob, tá ligado? Eu disse aqui, vem aqui, então Vem, ele não vai vir, não, né? Cara, duvido que ele vai vir Vem, dá pra subir aqui? Ah, não dá Não, eu caí Ele não consegue, né? Onde eu tô? Eu tenho até medo desses bugs aqui, né? Não, doido, deixa eu fazer aquele bug lá e tal Cara, ele tá vindo aqui? Não, véi, sai daqui, doido Ele tá vindo aqui atrás de mim, véi Sai fora, doido Cara, eu vou subir aqui em cima pra zoar ele, tá ligado? Doido, eu tô tentando subir aqui, mas não dá, sabe? Ué, tem uma nova parede invisível Ele disse aqui, amigo O quê? Eu disse aqui o quê? Vêi, será que ele vai pedir aqui desculpas pelo que ele disse? Aliás, deixa eu atravessar aqui a parede, tá ligado? Ó, atravessar aqui Aí, boa Aqui é mais fácil, né? Pelo menos aqui é mais fácil Eu acho Vai, doido, atravessa Ele tá tentando vir aqui e tal Aí, boa, doido Eu tô aqui em cima E, véi Vem aqui então, cara Ah, não consegue, né? Eu vou pegar aqui todos os itens que tá faltando Ó, tem um exatamente ali que tá faltando Véi Ele tá me seguindo aqui, ô, véi Eu tenho medo dele, tá? Tá, deixa eu pegar aqui esse item Tá, peguei aqui, beleza Doido Ah, não tem amarelo, né? Verdade Não, eu já ia falar aqui que eu vou encontrar aqui o amarelo Não sei o quê, mas Doido Não tem, sabe? Literalmente não tem amarelo aqui Ih, doido Ele perdeu, cara Literalmente ele perdeu, cara Coitado, véi Tá, tá Eu vou entregar aqui esse item E, doido Vamos testar aqui Literalmente o primeiro mito Tá ligado? Tá, esse jogo disse que é literalmente O capítulo 3 Rainbow Friends Ih, véi Ele não foi feito aqui pelos criadores do jogo e tals Ele foi feito por outro jogador Então assim eu já tenho minhas dúvidas Ele disse que noob só fica na caixa Uxi, véi Ah, é um desafio então, cara Então tá bom, doido Eu vou sair daqui e tals Eu vou ver aqui literalmente o local secreto do Rainbow Friends Ó, tá vendo essa parte aqui, doido? Eu tô subindo aqui E vou ficar literalmente aqui, tá ligado? Ó, 3, 2, 1 e soltei Ih, véi O que que é isso aqui, doido? Uxi Ué, véi Tem uma coisa aqui no meio do nada Uma... Um brinquedo aqui Um... É, eu não sei o nome disso, né? Ih, véi Ah, tá, esse aqui é os looks Mas, doido, o que que é isso? Tá ligado, véi? Ah, acho que o mapa Ele é lá daquele lado Tá ligado? Tá, tá Eu tô vindo aqui O que que é isso aqui, véi? Tá escrito aqui É, nós devíamos Realmente fazer o capítulo 3 Tem muita coisa pra fazer de trabalho Ah, véi Entendi, doido Cara Esse jogo aqui Ele quer literalmente fazer aqui O capítulo 3 Rainbow Friends Doido Tá Isso é bizarro, tá? Tá escrito aqui Esconderijo do laranja Então, pelo que eu percebi Esse jogo aqui Ele tá literalmente fazendo aqui O capítulo 3 Do Rainbow Friends Mas, doido Não, eu tô com esse item aqui Vem, vou entregar aqui esse item E, doido Deixa eu voltar aqui no jogo Porque eu quero entender O que que é isso Tá ligado? Porque disseram que esse aqui É o capítulo 3 Mas... Tá meio duvidoso Tá, nós temos ali Aquela... Aquelas placas ali na frente Vem, nós temos aqui O... O nome dele é Tec... Tá, eu não sei o que é isso não, cara Uxi, doido Do nada aqui Apareceu aqui uns looks diferenciados Tá ligado? Beleza Tem um segredo nisso aqui, tá? Porque, véi Vindo exatamente aqui nessa coisa, véi Se eu olhar pra essa placa aqui Pra esse quadro Através disso aqui, cara Literalmente aparece outra pessoa Tá ligado? Ó, esse aqui é esse jogador Mas... Depois eu mostro isso aí pra vocês Mas, cara Eu quero ver o que que tem aqui na frente Tá ligado? Porque, véi Eles tão fazendo aqui Literalmente o chapter 3 Eu quero ver isso, tá ligado? Tá, tá Aqui no jogo, véi Deixa eu vir aqui no chapter 1 Ó, clicar aqui em jogar Ó, esse aqui é o chapter 1 E, doido Eu vou ter que vir aqui, tá ligado? E, véi Vindo exatamente aqui na frente, doido Olha só o que eu encontrei, tá ligado? Ó, nós temos aqui esse jogador E, véi Ele mudou, sabe? Não, literalmente ele tá aqui Mudou, né? Do nada Ele virou outro jogador, tá ligado? Agora, véi Por que que isso aí acontece, véi? Eu não sei, cara Nossa, doido Faz tempo que eu não jogo isso aqui Não, falando sério, véi Faz muito tempo Mas, doido Eu tô vindo aqui na frente Porque eu quero ver o que que é isso Tá ligado? Vêi, tem uma coisa rosa ali No meio do nada Tem essas coisas aqui Ah, é o roxo aqui, ó Tá vendo essa parte aqui? É literalmente o roxo, tá ligado? Tá, deixa eu ver aqui, doido Ah, aquele ali é o rosa Não, tá zoando, véi Eu vou ativar aqui essa opção E vou vir exatamente aqui, ó Tá vendo? Vêi, eu tô chegando aqui E... Não O que que é isso, véi? Oxi, doido Isso aqui não tem nada a ver com Rainbow Friends Isso aqui tá feio, viu? Não, falar pra vocês, cara Que bicho feio, cara Essa aqui é a cabeça dele Meu Deus Tá, véi Eu tô vindo aqui na frente, doido Será que dá pra vir aqui? Vêi, o que que eu tenho que fazer aqui, doido? Ah, verdade Tem que subir aqui, né Tá, deixa eu ver aqui Cara, eu vou pegar Aqui, ó, tá vendo? Ah, deve ser ali, né Eu acho Cara, esse aqui é aparentemente o chapter 3 Que eles estão fazendo Mas eu tenho que ver como é que eu vou aqui, tá ligado? Cara, não tem como vir aqui Tipo, literalmente Não, na verdade, eu acho que tem Vêi, eu vou ter que subir exatamente aqui Ah, não dá Tem uma parede invisível, véi Tá, esse jogo aqui disse que é literalmente O capítulo 3 Rainbow Friends E, véi Tá, eu não sei se isso aqui é verdade Porque, véi Ele tem muito dislike, tá Eu tenho até medo O que que é isso, véi? Oxe, doido Eu tô aqui no meio do nada, doido Tem aqui os monstros aqui Tá, eu quero ser o laranja Eu virei aqui, literalmente, o laranja, né E aí, azul, tranquilo É, ele virou aqui o laranja e tal Cara, vem cá Não, o que que isso aqui tem a ver com o chapter 3? Não, tu tá zoando, véi Que eu vou ter que passar isso aqui Tá, deixa eu vir aqui, beleza Tá, isso aqui é fácil, né Cara, será que no final disso aqui vai ter o chapter 3? Não, deixa eu resetar isso aqui Porque, véi Passar aqui com o laranja e tal Está muito difícil, cara Tá, véi Eu vou ter que vir aqui no final, cara Eu acho que com o personagem normal Eu vou conseguir mais fácil, né Ó, porque ele Ele não cai, tá ligado? Ele fica aqui normalzinho Não sei o que Tá, véi Deixa eu voltar aqui Ó, de novo, véi Segunda chance, cara Não, essa aqui já deve ser a quinta Tá ligado? Tá, eu tô vindo aqui, doido Meu Deus Passei, boa Pegar aqui o checkpoint Máscara Tá, e o que demais que nós temos aqui? Não, eu quero ver aqui o que tem no final Tá ligado? Se é que tem final isso aqui, doido É que eu duvido muito, né Então, véi Vamos fazer assim Assim que eu avançar bastante aqui Eu volto E, véi, o que que é isso, doido? Nós temos aqui o bebê O nome dele é literalmente bebê E, véi, ele tá segurando aqui o azul, né Tá, isso aqui eu tenho que passar Não, esse aqui eu sei um jeito de passar Bem mais fácil, tá Ah, tem parede invisível É sério, véi Dá pra subir literalmente em cima disso aqui Não, não Deixa eu ver se eu consigo de volta, doido Tá, eu vim aqui Não, acho que eu já sei como é que eu vou passar isso aqui Eu vou vir aqui Então, será que é esse aqui? Ah, acertei Tá, dessa vez é esse 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 É, não é o azul, né Já descobri aqui que não é Cara, que jogo ruim, véi Meu Deus, tá Vamos fazer assim, doido Assim que eu chegar no final disso aqui Eu volto, tá ligado? Não, véi, sai fora que eu vou passar tudo isso aqui Não, tem que passar essa parte E subir tudo isso aqui Eu não vou não, véi O que que é isso, véi? Tem uma lanterna aqui e tal Cara Que jogo ruim, véi Vê, o que que é isso, doido? Tem aqui o monstro gigante azul Tem aqui o roxo, né? Meu Deus, tá travando, viu? Não, o que que é isso aqui no carro? É o Among Us, é o quê? Ah, é um número, né? Nossa, que jogo duvidoso Tem aqui o jumpscare, véi Esse monstro aqui, ele nem se mexe, véi Sai fora Ó, toda vez que eu pulo aqui Ele fica travando, tá ligado? E véi, o que que é isso aqui na frente, doido? Não, nós temos aqui uns monstros Que eu nunca vi antes, não Tem aqui o verde Não, esse verde aqui, ele tá diferenciado, viu? Tá, nós temos aqui o laranja Que parece o Herobrine Vêi, tem um cientista aqui Não, isso aqui é o quê mesmo? Eu não lembro, véi Eu sei que é de um anime Só que eu não lembro do quê, tá ligado? Não, isso aqui é de FNAF, não é? Tá, eu não lembro Ele tá tocando aqui música, né? Beleza Não, o que que é isso, véi? Chapter 4 Não, tu tá zoando que encontraram aqui o capítulo 4, véi O jogo aqui tem 56 dislikes Ele tava me batendo aqui, véi Vem cá então, doido Ah, vem cá Não, esse jogo aqui eu tenho até medo Ih, doido, não vai, não Ah, sai fora E aí, véi, tranquilo? Tome Nossa, doido O jogador perdeu, cara E véi, tem mais gente vindo aqui? Vem cá então, doido Tá, o jogador sabe que eu tô aqui, tá ligado? E aí, véi Vem cá, doido Tome Tá, esse jogador aqui, cara Tome, doido Tome Todo mundo aqui vai perder, tá entendendo? Esse aqui é o capítulo 4 do Rainbow Friends, né? Confia O jogador disse que o quê? Vamos eliminar o azul Tá, tá bom, cara Vamos lá Mas, doido Esse azul aí é um jogador ou é uma pessoa? Eu literalmente não sei, cara Acho que é um jogador, né? Tá, eu não sei Mas vem cá, azul Vem cá se tu tem coragem Sai, doido Vem, bate nele Vem cá, doido Tome Cara, tô vindo aqui na frente, véi A gente tem que eliminar aqui o azul Mas, cara Algo me diz que não dá, não E aí, véi Tranquilo Vem cá Tome Ó, doido Tem um jogador aqui O jogador já fugiu aqui de mim, né? Beleza E, véi Cadê esse azul, cara? Não Será que eu consegui eliminar mesmo o azul? Doido Tô começando a achar que sim Porque, véi Ele sumiu, tá ligado? E, véi O que é isso aqui será, doido? Ué, um monte de luzes aqui e tal Ah, que da hora, véi Dá pra mirar Ah, isso aqui é da hora Atravessar aqui a parede, né? Atravessar aqui Doido Eu tenho Among Us? É, não dá pra ver Doido Voltei aqui depois de uns minutos Pode parecer que não Mas, sim Se passou aqui em alguns minutos E, véi Eu quero descobrir que item é esse Que eles estão usando aqui Pra congelar, tá ligado? Haha Perdeu, cara Não é que eu tô ligado Que tem o item aí que eles estão usando Que tá literalmente congelando aqui todo mundo Tá ligado? Ué, esse aqui será? Ha, vem cá, doido Haha Cara, ele vai ser banido Quer ver? Não, banido não, né? Tá, esse aqui não funciona Esse aqui vai Vem cá, doido Vem cá Ah, você acha que vai fugir, né? Você aí, doido Aliás, deixa eu testar nesse aqui Não, vocês viram que eu fiz o jogador voar Não sei o que, cara Não, literalmente dá pra fazer o jogador voar Tá ligado? Ha, vem cá Eles não conseguem vir aqui, doido Literalmente não conseguem Vem cá, doido É, doido Vem cá então, x1, cara X1 aí, doido Perdeu, perdeu Todo mundo perdeu Ela disse que o quê? É, disse o quê, doido? Deixa eu ler Para, por favor Tá, desculpe Ó, véi Eu disse aqui, desculpa Vem Eu não vou parar não, véi Vem cá Nossa, doido Tô com muita pouca vida Meu Deus, cara É, véi Vem cá Oxi Ele se duplicou Meu Deus, cara Não, sai daqui, doido Ele disse que tá desculpado É, esse aqui não tá não, véi Esse aqui não tá não, véi Sai fora Ele tá me batendo aqui e tal Os caras, sai fora, véi Ih, véi Ele disse que o quê? Esse aqui não vai sair daqui não, tá? E aí, véi Tranquilo? É, tô aí também, doido Tu vai sair daqui Nossa, nós dois perdeu Vem, que que é isso? Eu tô aqui no outro Rainbow Friends E, véi Não, eu tenho medo desse aqui Tá escrito aqui Dê like no jogo Para mais atualizações Ah, eu vou dar dislike, né? Tá escrito aqui Dê like no jogo Para ganhar códigos É, não sei não, viu? Isso aí parece falso, cara E tá escrito aqui Se tiver premium Você ganha mais velocidade Ou eu tenho premium E não vi muita diferença, não Não, mas se bem que O jogo funciona, né? Não, tu não vai dizer pra mim Que isso aqui é uma cama pra mim, né? Não, tá zoando? E, véi Onde é que tá o Rainbow Friends? Que eu não tô entendendo, tá ligado? Tá, dá pra passar aqui Eu tenho medo disso aqui Ô, véi Vem cá, doido Que eu não vou passar isso aqui sozinho Não, véi Sai fora, doido Vem cá, doido Duvido você descer Se tu tem coragem, doido Desce aí Porque eu não vou não, cara Ó, tem aqui um Bacon Hair desaparecido Ó, do nada o jogo aqui virou Doors, tá ligado? Começou aqui um jogo de portas Não sei o que E tem um jogador lá na frente, né? É bom que tem um jogador lá na frente Que daí? Se ele sumir do nada Isso quer dizer que, doido Aconteceu algo, tá ligado? Tá, deixa eu comprar aqui essa Game Pass Só pra ver se funciona, né? Ô, não funciona não, doido Ush Comprei uma Game Pass E nem sequer funciona, tá ligado? Vocês perceberam que ele sumiu? Não, ele tá aqui Ah, tá, véi Não pensei que ele sumiu Não sei o que Mas não, ele tá aqui Tá, é pra subir aqui? Não, vem cá, doido Me segue aí Vem, eles estão realmente me seguindo Como se eu soubesse de alguma coisa Tá ligado? Vem, eu não sei de nada, tá? Eu tô mais perdido aqui que vocês, cara Ó, ele tá me seguindo aqui E tal, os doidos Vem cá, ó Nós temos aqui Custa 1.500 Ó, vou atravessar aqui a parede Vem, será que vai dar certo? É, deu certo, né? Ô, véi Chapter 2, ó Tá vendo? Eu tô aqui no Chapter 2 Não, esse verde aqui Duvidoso, cara Sai fora Vem, eu tô vindo aqui na frente E, véi Ué, tem uma televisão aqui É isso aqui Não tem muito a ver com o Chapter 3 não, né? Mas, cara Será que tem aqui o Chapter 2? Ô, vem Se tiver aqui o Chapter 2 Isso é muito bom Não, é que essa parte aqui de trás É literalmente uma entrada, sabe? Só que eles fecharam, tá ligado? Agora, por que que eles fecharam isso aí, doido? Boa pergunta Tem essa parte aqui na frente Cara O que que é isso? Tem uma entrada aqui? Nossa, doido Faz tempo que eu não jogo aí a parte 1, tá ligado? Tem uma mão aqui no meio do nada Que não dá pra pegar, né? Literalmente Tá, clica aqui no botão É, véi Eu acho que eu não devia fazer isso aqui, não Ô, véi Tá tudo bem aí, cara? Não Tá zoando? Vem O que tá acontecendo? Meu Deus, cara Eu tô literalmente voando aqui É, eu caí agora no infinito E além, tá ligado? Literalmente Meu Deus, travou Travou Meu Deus, cara Vem, acho que travou Porque, assim Aquela coisa lá Aquele foguete Ele bateu, tá ligado? Ó, ainda tá meio travado, sabe? Eu vou vir aqui em outro servidor É, véi Esse aqui é literalmente O único servidor que tem Eu não tô nem se quer zoando Doido Eu tô voltando aqui na frente Porque eu quero ver Se eu vou conseguir fazer isso aqui De novo, tá ligado? Tem os jogadores aqui No meio do nada e tal Mal sabe eles O que tá prestes a acontecer, tá bom? Tá Eu vou ter que vir aqui na frente Ô, jogador Vem cá, doido Nossa Essa parte aqui Eu acho que não vai dar pra ir não Tá ligado? Não, eu não pensava que esse jogo aqui Era tão quebrado Tá ligado? Olha isso aqui, doido Eu destruí o jogo, tá ligado? Eu não tô nem sequer zoando Tem um bloco aqui no meio do nada Uxi É pulo duplo? Olha isso aqui, véi Tá, eu quero cair naquela parte lá Pra ver o que é isso, tá ligado? Ó, deixa eu ver se eu consigo vir aqui Nossa, quase Ah, véi Eu não vou conseguir, né? É meio óbvio, cara